Fala que vende? E eu não tô entendendo, Nando Moura, a sua fa... O que que você achou aí? Porra! Né não? Caralho! Tá sendo procurado pro FBI? Porra, eu falei com ele hoje, ele falou que não tá sendo procurado não, mano. Não, morão, mas... Bagulho de... Bagulho de... De ruíta eu falo pra tu, porra. Eu não me meto não, porra. Você pisou ele. Você pisou ele, porra. Você pisou ele, fala, fala vendedor de curso. O Ruiter fazia alguma coisa aí de bagulho de curso, porra. Não faz mais. Mas é, eu vou falar um bagulho pra vocês, na moral mesmo. O Ruiter tem papo de muito influencer que ele tem a vida do cara. 50, 60, 30, 40... É... Sei lá quantos por cento da vida do cara. E ele só administra, só administra. Ele faz o conteúdo, investe no cara, faz curso, faz não sei o que. Um monte de cara aí, porra. Um monte de cara aí que você acha...